Salve galera, mais um vídeo de Black Clover Mobile aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai estar comentando um pouquinho com vocês como você pode estar chegando no ranking desafiante aqui na arena sendo free to play, tá? Então eu vou estar passando um time free to play pra vocês pra chegar pelo menos no ranking desafiante e conseguir 600 cristais negros de forma semanal. Então se você não está no desafiante, está em qualquer ranking aqui abaixo você está, digamos assim, moscando aqui, perdendo oportunidade de estar farmando mais cristais negros. Então se você está aqui, por exemplo, no bronze está farmando 120, no prata 240, no ouro 360 e no mestre 480, você está deixando aqui uma quantidade de cristais negros na mesa que pode estar fazendo falta pra você no futuro do jogo aí, né? Que de forma semanal você vai juntando esses cristais negros e quando vier um grande banner aí, um black asta da vida ou algum outro personagem que você queira atirar esses cristais negros podem estar fazendo falta na sua conta, tá? Então, pô, mas eu não tenho aí os melhores personagens do jogo não tenho os tanques SSR que não tenho Mars, Hades, Lotus então estou com o time aqui meio zoado acho que eu não consigo subir na arena. Então, vem com esse vídeo aqui que eu vou estar mostrando um timinho com dois personagens SSR aí de prata que, cara, tem praticamente todas as contas aí porque são personagens bem fáceis de tirar nos banners e vai estar te ajudando a subir, beleza? Então, antes de fato de começar o vídeo, galera não esqueça de deixar o seu likezão se inscrever aqui no canal que ajuda demais não deixe de estar me seguindo nas demais redes sociais que eu deixo sempre na descrição dos vídeos arroba PorpsTV no Instagram e PorpsTV na roxinha, tá? E simbora! Bom, já falei aqui da parte do desafiante das 600 cristais negros vou mostrar aqui, então, os dois personagens aqui que eu vou estar focando nesse vídeo, tá? Um dos personagens é o Valtos personagem SR, apoiador e o outro, o Finhal, também SR e apoiador porque esses personagens vão te ajudar na arena vão te ajudar a fazer uma composição super ofensiva onde vai fazer os seus atacantes se destacarem e conseguirem ganhar as partidas fazendo vocês subirem de rank, tá? Então, praticamente aí, geral tem a Noelle e o Rei Mago Noelle eles deram na chave Rei Mago quase todo mundo guardou o recurso pra ter o Rei Mago mas se você tem um ou outro, já serve, tá? A ideia é você ter pelo menos um atacante ali pra carregar a sua partida então, eu vou estar montando a composição com dois apoiadores e dois atacantes um time bem, bem ofensivo e esse time, tanto montando ele pra ataque quanto defesa faz você conseguir chegar ali no desafiante de forma bem fácil, tá, galera? Então, a ideia do Finhal aqui tá? Ele tem habilidades aqui de suporte onde ele vai aumentar a velocidade de todos os seus aliados então, fazer eles atacarem primeiro e a gente sabe que no modo que o PVP nosso funciona hoje que é o modo offline você iniciar jogando ali seus atacantes atacarem primeiro já é uma vantagem absurda você pode pegar e já matar ali metade do time dos caras dois ou até três personagens, né? sem o cara jogar sem o cara ter tido um turno ainda então, velocidade é algo muito importante no jogo e ele bufa aqui a velocidade aqui com a habilidade especial dele não vou entrar no mérito de toda a habilidade dele mas aí deve ser bufar velocidade com o Finhal aqui e bufar dano de ataque aqui para os atacantes, tá? E o Valto segue a mesma linha onde ele vai a habilidade especial dele aqui aumenta a mobilidade de todos os aliados e a habilidade 2 ele aumenta aqui o ataque mágico do aliado designado em nível 3 que vai dar um boost aqui de 70% no ataque mágico então é muito, né? A Noelle, um Rei Mago você já builda com ataque mágico você ter ainda esse boost de 70% fica algo brutal e eu vou mostrar na arena aqui para vocês então eu vou estar usando esses dois personagens aqui na arena, tá? então vamos jogar contra um time aqui com 186k de poder e Magos 5 estrelas e a gente aqui com dois personagens de prata aqui um Finhal e um Valtos vamos ver no que que dá beleza? se vocês buscarem ali no ranking da arena vocês vão ver que muitos players ali top, top ranking, tá? eles estão eles estão ali no... utilizando esses personagens, tá? então esses personagens eles são free to play e podem te levar cara, até o... o topo da arena, tá? sem limite aqui então eu vou... vou iniciar com o... com o Valtos aqui dando buff o Finhal aqui também dando buff e aí a gente já começa os estragos já manda uma Noellezinha de base tomar cuidado porque eles têm a... a mimosa verde aqui que dá res mas, ó podem ver que nossos personagens sempre acabam jogando primeiro aqui então a gente já matou a Noelle já matou o Rei Mago o Rei Mago tá 5 estrelas ele volta de Life Full a gente luta aqui com a... com a... Noelle e cara ele... o time deles começa a jogar aqui com praticamente todos mortos há um hit aqui a Noelle e o Rei Mago então pegamos um time super meta uma composição super meta ali de combinho Hades com Noelle Rei Mago e aqui os... é... tendo aqui os personagens SR você também leva de forma tranquila mais um timinho super meta Lotus e Mars então Mars é... tanque top tier Lotus é... é... penalizador top tier e aqui um... um Rei Mago 5 estrelas e uma Noelle 2 estrelas né... vamos ver o que dá aqui esse... esse jogo aqui pra gente esse time aqui ele é... ele é... ele é bom né tanto na... na defesa quanto no ataque no ataque ali você é... pode surpreender né porque você acaba não ficando com tanto poder ali seu time igual o meu taco com 179k é... muito abaixo do poder do máximo ali que poderia ter aí o cara achar que... Vivaldo pode achar que tá de boa mas na verdade ele acaba sendo é... surpreendido ali e... e perdendo a partida né então lá vai a gente plano é o mesmo tira a Noelle 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 e mais uma vez quando ele para pra... pra começar a jogar o time dele só tem dois personagens vivos e... e cara perdeu aqui é... usando uma skill aí de personagem bizarro tá ó tô rank 658 da arena aqui ó então também a arena é... tem que 658 não sei nem dizer se com essa se a gente ganhar esse próximo jogo você não entra aqui no top 500 né seria algo bizarro também é uma parada aqui mimosa timezinho meta ó 192k de poder tá essa partida vai ser dura mas vou correr não a coisa a gente fecha o vídeo com uma luz né pra mostrar que nem tudo são flores né não é nem tudo é mamão com açúcar quer dizer que você vai ganhar todas mas cara garanto pra vocês que essa duplinha de apoiadores aqui com dois atacantes aqui de preferência Noelle e Reimago mas pode ser um Reimago e um Asta atacante um Iame Azul os atacantes aí da vida vão te levar ao desafiante você ainda não tá lá você você tá moscando falou beleza ah esse Reimago vai voltar né mas a gente não tem problema não olha o Reimago tá bruto o Reimago do humano tá bruto é mas vamos ganhar hein rapaziada vamos ganhar só o Mars chatão do cara sobre aí tome o cara nem joga véi será que a gente entra no top 500 aqui 38 pontos é bastante hein e não não entramos 560 mas tá bom pessoal era mais essa essa dica aqui tá é então é óbvio que é muito importante você ter Mars Rads Lotus esses personagens na sua conta é Reimago Noelle pô é brabo demais os personagens mas cara não precisa ter eles pra ver jogo tá é com com esse combo aqui você já como vocês podem ver eu já tô aqui ó rank 560 tô batendo aqui nos players que aparecem pra mim nesse rank aqui tranquilo com dois personagens de prata então não deixe de estar utilizando eles e subindo nos ranks também beleza espero que vocês tenham curtido a dica e até o próximo vídeo é nóis tchau